Olá, eu sou a Tabata e hoje nós vamos conversar sobre o livro Piranese, da Susana Clark. Piranese é um livro bem curtinho, ele tem cerca de 250 páginas, mas ainda assim eu acredito que não seja um livro de leitura rápida, eu pelo menos não li rápido, porque ele é um livro que tem muitas camadas, ele tem muitas referências, que eu certamente não peguei todas, e também promove muitas reflexões. Aqui a gente vai conhecer a história do Piranese, ele é um homem de mais ou menos 35 anos, ele é muito inteligente, muito inteligente mesmo, e ele também é uma pessoa muito ingênua, ele tem um olhar muito infantil para as coisas. E o Piranese vive nesse local, que é um lugar que ele chama de casa. A casa, esse local em que o Piranese vive, é constituída de vários salões, são coisas assim, parecendo labirintos, são vários salões enormes, em cada salão a gente tem várias estátuas também, são estátuas gigantescas, coisas de 15 metros de altura, e elas podem representar cenas do dia a dia, ou também é representação de figuras mitológicas. O Piranese vive na casa desde que ele se lembra, desde que ele se entende por gente, ele vive na casa, e ele vive ali sozinho. Sua única companhia é esse homem, um homem mais velho, que já está na casa dos 60, 65 anos, a quem ele chama de O Outro. O Outro aparece apenas em um dia específico da semana, com um horário marcado, para fazer reuniões ali com o Piranese, para conversar sobre a casa, para falar sobre as vivências deles ali dentro daquele local. E às vezes o Outro acaba dando também algumas missões para o Piranese. Mas o Piranese passa a maior parte dos dias dele solitário, só catalogando tudo que ele encontra ali nesses salões, ele cataloga tudo em alguns diários, em entradas de diário que ele escreve. E aí ele passa os dias dele na casa, sim, em contato com a natureza, catalogando cada salão diferente que ele encontra. Ele escreve o que ele encontrou ali, as estátuas, os animais que ele encontrou ali. Ele fica estudando as marés e as chuvas, para ver quando que vai ter inundação, quando que vai ter enchente. Para esses eventos, esses fenômenos da natureza, não pegarem ele de surpresa. E também para ele saber onde ele pode encontrar alimentos, onde ele pode encontrar material para ele fazer uma rede de pesca, onde ele pode encontrar couro para fazer um sapato, essas coisas assim, e ele continuar sobrevivendo ali na casa. Pelas descrições que o Piranese faz, a casa é um local assim como se fossem ruínas, né? E o próprio Piranese diz que tudo o que ele precisa para sobreviver é fornecido pela casa. Ele sempre fala, a beleza da casa é imensurável, sua bondade infinita. E o Piranese realmente tira só o que ele pode ali, o que ele precisa para sobreviver da casa, mas ele não tenta dominar esse local. Ele não tenta dominar esse local, que é cheio de coisas que ele ainda não conhece, que é um local muito maior e muito mais poderoso do que ele. O Piranese também sabe que o seu verdadeiro nome não é Piranese, mas ele não lembra qual é o seu verdadeiro nome. O outro chama, né, ele e essa pessoa de Piranese, e ele aceita, mas ele sabe que esse não é o nome dele. A escolha do nome Piranese, feito pela autora, provavelmente é uma homenagem ao arquiteto e gravurista italiano Giovanni Battista Piranese. Ele viveu e morreu no século XVIII, e ele fez uma série de 16 gravuras chamada Os Cárceres das Invenções, né? Eu vou deixar escrito aqui em italiano, porque eu não sei falar italiano. E se você for reparar, você vai ver que as descrições que o Piranese faz da casa são muito parecidas com as gravuras do Piranese gravurista italiano do século XVIII. E essas gravuras do Piranese, elas retratam prisões imaginárias. E eu vou parar de falar por aqui pra não dar spoiler de nada. Mas enfim, o nosso personagem aqui, o Piranese, ele vive muito bem na casa, com as visitas ocasionais do outro, catalogando os salões, convivendo com os animais, com o meio ambiente, com a natureza, até que ele começa a desconfiar que talvez ele e o outro não estejam tão sozinhos assim lá na casa. O outro, então, alerta o Piranese de que, caso ele encontre uma outra pessoa, caso isso seja realmente verdade, ele não deve falar com essa pessoa de jeito nenhum. Porque se ele falar com essa outra pessoa, isso pode ser algo muito prejudicial pra ele. Pode ser até mesmo perigoso pra ele falar com alguma outra pessoa que surja ali na casa. E esse é mais ou menos, assim, o início da nossa história, né? O começo da nossa história. Eu vou falar pra vocês que o início de Piranese, as primeiras partes de Piranese, foram bem trabalhosas pra mim. O livro é praticamente todo narrado através dessas entradas de diário do Piranese. E no início ele passa o tempo todo narrando, catalogando e narrando como são os salões da casa, a arquitetura da casa, os animais que ele encontra, e coisas desse tipo. Então, às vezes, pode ser bem cansativo e bem arrastado. Então, foi um início mais demorado. Eu não sabia muito bem o que estava acontecendo, por que ele estava catalogando tudo aquilo. Mas depois, quando eu fui entendendo, eu já comecei a me ligar e aí eu fui gostando bastante. Eu acho que, no final das contas, eu posso dizer que eu gostei muito de Piranese. Isso porque todas as partes cansativas e mais arrastadas tiveram a sua recompensa pra mim, que são essas partes mais oníricas, essas partes mais filosóficas, em que eu fiquei realmente encantada e maravilhada. Piranese é um livro muito, 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 muito bonito. Então, aqui a autora, Suzana Clark, ela aborda questões como a natureza, a relação do homem com o meio ambiente, identidade. E aí é onde ela mais me pega, que é a parte mais filosófica do livro. Muitas dessas discussões de quem sou eu, quem é você, onde estou, quem sou, por que estou aqui, qual o meu propósito. E aí, enfim, quando faz isso, aí já me ganha. E aqui em Piranese também a gente vê muito do conceito de alteridade, aquela estranheza. A gente só é a gente porque a gente sabe que a gente não é o outro. Por que o Piranese dá o nome daquela, dessa outra pessoa que convive com ele de outro? Gente, eu vou estar filosofando aqui vocês. Mas, enfim, por que que ele chama o outro de outro? Por que isso? Essa estranheza, né? É algo que é distinto de mim, que é o outro, né? Aquela sensação de estranheza, de distinção, e esse conceito de alteridade. E aí, minha cabeça, quando ela começou a colocar algumas questões assim, já fez bum. Outro tema pesado, assim, que é abordado aqui em Piranese, é o gaslighting, que é quando alguém te manipula psicologicamente, distorcendo as informações, falsificando os fatos, pra conseguir tirar aí alguma vantagem, faz isso em benefício próprio. Então, esse é um tema bem desconfortável que é abordado aqui também em Piranese. Piranese é um livro que com toda certeza eu vou querer reler, porque ele é aquele tipo de obra que a gente vai relendo, né? E a gente vai percebendo cada vez mais coisas, justamente porque a cada releitura a gente tem mais bagagem de vida, de tudo, bagagem cultural, mais experiências, e aí a gente vai pegando mais referências. Por exemplo, eu vi algumas pessoas falando que esse livro faz referência às Crônicas de Nárnia, que eu não li, então eu não peguei essas referências, e também ao escritor Borges, que eu também não li nada do Borges ainda, então também não peguei essas referências. Mas quem sabe até a minha próxima releitura eu não tenha lido algo, ou seja, de Crônicas de Nárnia ou de Borges, e aí eu leio aqui e eu vou conseguir pegar direitinho o que a autora estava querendo referenciar. Então assim, eu acho que Piranese definitivamente não é um livro para todo mundo, ele é um livro que tem toda uma atmosfera, tem toda uma ambientação de sonho, de imaginação, essa coisa bem onírica mesmo, uma coisa bem fora da realidade, uma coisa que talvez seja metafísica, então tem toda essa ambientação que talvez possa não agradar a todo mundo, tem todo esse cenário maravilhoso, e é um livro também muito, muito, muito bonito, eu fiquei muito encantada realmente com as passagens desse livro. Então por isso, eu posso dizer, eu acho, depois que eu terminei Piranese, eu ainda fiquei um tempo assim, cara, eu gostei desse livro, eu não gostei desse livro, o que que está acontecendo? Eu tive que deixar o livro assentado dentro de mim, para eu entender melhor o que eu estava sentindo, para saber se eu gostei ou não. E no cômputo final, eu acho que eu posso dizer que eu gostei sim. E olha, eu espero gostar ainda mais, daqui a alguns anos, quando eu reler esse livro. Acho que eu não cheguei a falar, mas o Piranese foi lançado aqui no Brasil pela editora Morro Branco, é um livro da autora Susana Clark, e foi traduzido pela mesma, pela mesma pessoa que traduziu o Vita Nostra, que é outro livro da Morro Branco, que eu gosto muito, que foi a Eci Regina Candiani. Esse livro também foi vencedor do Women's Prize for Fiction, e eu acho que ele mereceu realmente. E é isso, gente. Isso aqui fica um pouquinho do que eu posso falar, sem dar spoiler de Piranese. Eu espero que vocês deem uma chance a essa leitura, mas lembrando que é um livro mais demorado, tem esse início que é um pouco mais complicadinho, mais arrastado. Depois, na segunda parte do livro, você começa a ver mais interações do Piranese com o outro, você começa a gostar mais, você começa a fazer relações entre a casa e o mundo, enfim, não vamos falar para não dar spoilers. E é isso, eu espero que vocês deem uma chance para Piranese, gostei muito, muito mesmo dessa leitura. E é isso então, gente. Isso foi o que eu achei de Piranese, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte para me ajudar na divulgação do canal. Não esqueça também de se inscrever. Um beijo para todo mundo. Tchau!